Celebra-se hoje o Dia Mundial da Alergia. São vários os factores que causam alergia. Entre alguns estão a ingestão de alimentos e fármacos e também o contacto com determinados produtos químicos. A data foi criada pela OMS para promover a consciencialização sobre uma das doenças mais frequentes que afetam milhões de pessoas no mundo. A alergia é uma resposta do sistema imunológico contra substâncias que normalmente são consideradas inócuas, ou seja, não causam mal à maioria das pessoas. No entanto, em algumas predispostas, o contacto com tais substâncias por meio das vias respiratórias e da pele ou por ingestão leva a diferentes manifestações no organismo. As alergias atingem cerca de 35% da população mundial. De acordo com a OMS, são cerca de 300 milhões de pessoas que sofrem com asma, 250 milhões apresentam alergia alimentar, 400 milhões que sofrem com rinite e 25% da população mundial já desenvolveram alergia a algum fármaco, atingindo indivíduos em todas as faixas etárias, comprometendo de forma significativa a qualidade de vida. A reação alérgica acontece quando os anticorpos se comportam de maneira desproporcional ao contactar com alguma substância, gerando sintomas no corpo humano, dentre os mais comuns, espirros, olhos lacrimejantes, curiza, tosse e coceira. Porém, alguns níveis de alergia, a depender da substância e do grau de exposição, podem causar problemas mais sérios, como repressões cutâneas, vómitos, taquicardia e dificuldade em respirar. Por isso, é importante falar sobre a prevenção, diagnóstico e tratamento, um dos objetivos do Dia Mundial da Alergia, celebrado este sábado. A rinite alérgica é considerada como uma das principais manifestações de alergia, seja na fase adulta, seja em crianças. A data instituída pela OMS tem como propósito informar às pessoas sobre a importância de falar das alergias, já que esta pode se tornar num problema sério, em alguns casos, levar ao internamento ou até mesmo a óbitos. Para ajudar os alérgicos, principalmente quem tem problemas com alimentos específicos, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, aprovou uma resolução que trata da rotulagem obrigatória dos principais alimentos que causam alergias. Os rótulos, segundo a Anvisa, devem informar a existência de 17 alimentos considerados alergénicos, dentre os quais o trigo, os peixes, ovo, amendoim, soja, leite de todos os mamíferos, amêndoa e outras sementes, latex natural, dentre outros. Para auxiliar, os médicos costumam pedir diagnóstico de alergias. Normalmente, costumam ser realizados dois exames. O IGE total, que identifica se há altas taxas de antígeno no sangue, um indicativo de que há um processo alérgico a algum alimento sem defini-lo, e o IGE específico, que testa a presença de antígenos específicos, buscando analisar qual substância está gerando a alergia. Os principais tipos de alergia são as alimentares, que geralmente se manifestam com inchaço ou coceira nos lábios, diarreia, vómitos, rouquidão, e na pele tendem a ficar mais sensível, áspera e irritadiça. Existem também alergias causadas por insetos ou pelos animais. O mecanismo que dispara alergia é o mesmo que o sistema imunológico usa para defender o corpo de substâncias possivelmente nocivas, como as bactérias, por exemplo. Porém, em algumas pessoas, o organismo apresenta uma sensibilidade anormal desencadeada por alguma substância que costuma ser inofensiva, como um alimento ou mesmo a poeira da casa.